A Polícia Militar do Piauí está ainda mais próxima de você. Com o aplicativo PMPI Cidadão, é possível acionar a polícia de forma mais rápida enviando a localização exata da ocorrência. Você baixa o aplicativo, se cadastra, seleciona o tipo de ocorrência e o seu endereço já é identificado automaticamente pelo GPS do aparelho. O aplicativo permite ainda o envio de fotos, vídeos e áudios. É mais agilidade na comunicação, auxiliando o policial militar no momento do atendimento. PMPI Cidadão é a Polícia Militar do Piauí trabalhando por mais segurança e proteção para você.